Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de futebol iniciante. Hoje vai ser um futebol recreativo. Eu vou estar utilizando um balde, um cesto e uma bexiga. Esses cestos, o professor está usando um cesto de bola. Na casa de vocês, vocês podem estar usando um cesto de roupa. Tá bom? Lembrando que o balde eu vou utilizar como um desafio no final da aula e o cesto como parte principal da aula. Agora nós vamos fazer um aquecimento, um alongamento, utilizando a bexiga. Vamos comigo? Pegou a bexiguinha, lá na frente, esse movimentinho aqui, ó. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tranquilos? Fácil, né? Bom, outro passo, nós vamos encher a bexiga. Bem tranquilo. Inspira, respira. Vamos lá? E solta. Vamos lá? Dez vezes, beleza? Uma. Duas. Três. Quatro. Isso, solta o ar mesmo. Cinco. Seis. Boa, vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Segura a bexiga. Agora vamos encher a completa, beleza? Mais uma. Bom, ficou no tamanho legal, tá? Aí vocês vão dar um nozinho na bexiga. Quem não conseguir, pede ajuda pro papai aí, pra mamãe, pro irmão, tá? Beleza? Bom, agora nós vamos fazer um alongamento com a bexiga. Afastou a perna, bexiguinha lá no alto. Vamos lá? Dez segundinhos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bem tranquilo. Mantenha a perna afastada. Colocou a bexiga lá na perna direita. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Lindo as pernas. Bexiguinha lá embaixo. Segura. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aí tá fácil, né, galera? Agora, vamos colocar a bexiga aqui e segurar lá na ponta do pé lá atrás. Vamos lá? Comigo. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Troca. Vamos lá? Pé esquerda. Segurou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Belezinha? Tranquilo? Parte do alongamento. Perfeito. Vamos dar uma aquecidinha. Vamos lá? Aqui, ó. Sobe o joelho. Bexiguinha lá. Vamos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respira. E solta. Mais um pouquinho. Respira. E solta. Calcanhar lá no bumbum. Elevando a bexiga lá na frente. Bora? Vamos? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E aí? Deu pra aquecer bem? Agora, quem quiser ir tomar um pouquinho de água, toma um pouquinho de água, porque eu vou passar pra vocês a parte principal da aula. Agora, eu vou propor pra vocês três atividades principais, tá? A primeira será individual, onde vocês vão fazer o controle da bexiga sem deixar ela cair no chão. Vamos lá? Lembrando que o primeiro, nós vamos começar com o pé, depois a coxa, depois a cabeça. Vem aqui com o professor. Vamos lá? Só. Sem deixar cair no chão. Um toque. Pode dar. Opa! Normal. Vamos lá. Pode agora dois toques. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Bom. Feito isso, nós vamos para a coxa, tá? Vamos começar com o toque. Um. 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 Aê! Agora, nós vamos dois toques. Coxa. Vamos lá? Um. Um. Opa! Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. E aí, pessoal? Difícil? Um pouquinho, né? Agora, nós vamos para a cabeça, tá? Vamos lá? Isso! Vem deixar cair, ó. Boa! Vai controlando ela. Isso! Ó! E aí, pessoal? Fácil? Bom! Vocês podem fazer com dois, três, quatro toques. E assim, vocês vão criando. Pode fazer na sala, no quarto. Beleza? Agora, nós vamos para a segunda parte da aula, da atividade principal. Aqui, eu vou estar utilizando o professor Ricardo, para estar auxiliando eu aqui. Aí, na casa de vocês, pode chamar a mãe e o pai, tá? Para fazer. Ricardo, você tira para mim o carrinho, tá? Do cesto de bola. O que nós vamos fazer? Um controle, tá? Ricardo, vem um... Isso! Nós vamos fazer um controle, tá? Lembrando, não pode deixar a bexiga cair no chão, tá? Vamos lá? Isso! Tocou. Perna direita. Pode utilizar a coxa. Opa! Isso! Peito do pé. Fez a chapa. Utilizou a cabeça. Coxa. Perna esquerda. Isso! Isso! Usou o peito. Muito bem. Cabeça. Boa! Opa! E assim, vocês vão executando com o pai, com a mãe, sem deixar a bexiga cair. Beleza? Até aí, tranquilo? Bom, agora nós vamos para a atividade 3, tá? Onde nós vamos utilizar a bexiga e o sexto, tá? A proposta dessa atividade é vocês acertar a bexiga dentro do sexto, tá? Vamos começar com uma distância menor e vamos dificultando, aumentando a distância. Tá bom? Bom, como que vocês vão fazer? Dê um passo, o objetivo é acertar lá. Então vamos lá, ó. Boa! Tranquilo, né? Utiliza a perna direita. Perna esquerda. Agora, a distância um pouquinho maior. Um, dois passos. Tem que acertar a bexiga lá. Bora, vamos! Um, dois, mais uma. Agora, três passos. Um, dois, três. Fico, hein, galera? Vamos lá? Um, dois, três. E isso derrubou, mas bora de novo. Um, dois, três. Aê, galera! Bom, essa foi a atividade três, tá? Agora, eu quero propor para você um desafio. É, um desafio. Onde nós vamos utilizar o balde, tá? O senhor está utilizando um balde raso. O desafio será vocês acertarem a bexiga dentro do balde. Tá? Vamos acertar. Tomou uma distância. O professor deu uma distância mais ou menos aqui de um, dois, uns três metros mais ou menos. Tá? E é acertar lá. Bora! O professor vai utilizar uma... Um toque na bexiga. Será que o professor consegue? Bora! Ah! E aí? Estou desafiando você a fazer isso daí. Lembrando, posta aí nas redes sociais e marca o Caltre aí. Beleza, turminha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até o próximo vídeo. Beleza? Tchau!